E a Maria de Noves, que somos portugueses e que vivemos na região do norte de Portugal, crescemos a ouvir a oração do Anjo da Guarda e, crentes ou não, a ter a sensação de que ele, de alguma forma, nos protegia. E ele protege-nos e tem morada em Ponte Lima, para onde vamos, em direção ao Minho, para conhecer precisamente a Capela do Anjo da Guarda, uma capela de estilo barroco que, de alguma forma, nos protege a todos. Com uma localização privilegiada, junto à margem direita do Rio Lima, perto da ponte que nomeou a Vila, a Capela do Anjo da Guarda, tem uma construção única do gótico tardio. E nós hoje vamos conhecer toda a sua história com a Sandra. Boa tarde, Sandra. Está tudo bem com você? Olá, linda. Muito gosto. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigada a eu. Sandra, falar da Capela do Anjo da Guarda, nós temos que fazer uma contextualização desde o seu início até agora. Conseguimos traçar essa cronologia? O início é sempre difícil, porque as fontes são poucas, mas, por alguns elementos arquitetónicos que a Capela do Anjo da Guarda ainda possui, remonta-nos aos finais do século XIII e inícios do século XIV. Particularmente porque ainda tem, na sua origem, os capiteis e, enfim, alguns arcos góticos. É do início do gótico, portanto, andamos por aí. Calculamos nós que andaremos por aí. Documentalmente, ela, quando nos aparece escrita, referida em documentos escritos, aparece-nos muito mais tarde. Aparece-nos quando é preciso uma intervenção, uma obra de fundo, como foi o caso no século XVIII, quando houve uma grande enchente do rio, aliás, como acontecia praticamente todos os anos, as enchentes do rio provocavam derrocadas. Derrocadas na ponte, derrocadas nos edifícios. Este não foi exceção. Também superior. Na sua proximidade, não é? Na sua proximidade. Portanto, sabemos pelos documentos que em 1748 derruiu grande parte da capela. Não a parede onde estava o nicho do Anjo da Guarda. Os outros arcos, estamos em dúvidas de só que caíram os laterais, porque depois aparecemos um documento mais tarde, em 1771, a referir que os arcos laterais tinham que ser refeitos conforme o único que não terá caído, que é de frente para o Anjo. Portanto, calculamos que ela terá grandes intervenções e depois, obviamente, analisando em termos arquitetónicos, sim, damos pelas diferenças. Portanto, ela é intervida no século XVIII, mas tem também alguns elementos mais tardios. Portanto, é substituído, não é? Provavelmente porque o rio terá enchido outras vezes e não havendo tanta documentação como nós gostaríamos, conseguimos saber alguma coisa sobre ela. E, ó Sandra, falar neste nome, capela do Anjo da Guarda, deve-se a essa... A origem. Exato. A origem da... A origem. A origem. Estamos num sítio muito simpático, para percebermos isso. Diz-se que, e isto é, meia lenda, meia verdade. As lendas, aliás, têm essa parte, não é? Têm sempre uma verdade e uma parte que pode ser inventada. Que o São Miguel daqui, porque o Anjo da Guarda é o São Miguel, estava de costas para o rio, mas voltado para um outro São Miguel, que estaria onde hoje é conhecida a capela como Santo Ovidio. Ora, aquela capela esteve numa invocação anterior, que era São Miguel da Orega, porque aquele é um dos montes mais interessantes do concelho, porque foi também um povoado da Idade do Ferro, ou seja, com dois mil anos. E, no fim, depois acaba por ter uma capela no período cristão, como é óbvio, tem alguns elementos muito interessantes também, como uma sepultura medieval, mas diz-se, então, que havia esta relação entre o São Miguel daqui de baixo e o São Miguel lá de cima. Na realidade, os dois protegiam quem navegava no Rio Lima, porque nós não podemos esquecer que, e ela também se chama, a determinada altura nos documentos, São Miguel do Abrigo, do Abrigo, escreve-se Abrigo, porque guardava, provavelmente, quem desceria o rio até à Foz, até Viano do Castelo. Por isso, acaba por ter aqui um misto de religiosidade e, ao mesmo tempo, e, ao mesmo tempo, também servia de proteção para quem andava aqui. Era uma estrada, era uma grande estrada, porque as mercadorias viajavam por aqui, pelo Rio, para quem não sabe, não é? Ó Sandra, depois de falar nesta capela, nós temos de falar do seu aspecto único, porque é uma capela aberta, não é? Por isso, é um monumento classificado como monumento nacional desde 1978. São raras, para não dizer que esta é a única em Portugal, porque não se conhecem, conhecem-se muitas capelas fechadas junto aos rios, junto a caminhos, porque, obviamente, serviam, então, para a pauração e para a proteção, mas esta, de facto, tem e sempre teve, aparentemente, pela documentação que conhecemos, sempre teve três lados abertos. Não me pergunto se era para a água do rio descer mais rápido, e se não era uma própria proteção para a estrutura arquitetónica, contudo, não deixa de ser uma curiosidade, e daí ela ser tão relevante para o património nacional e estar classificada. Tão importante que agora, e a capela está nas nossas costas, está a sofrer uma intervenção. Muito rapidamente, a que é que se deve essa intervenção, Sandra? A intervenção é porque, de facto, a capela, sendo uma capela de propriedade municipal há séculos, ela precisava de uma intervenção urgente, porque o tempo e o vandalismo acabam sempre por degradá-la muito. Estamos a descobrir muitas coisas interessantes, fica o apelo para a visita, porque muito, muito em breve, o Anjo da Guarda terá à vista a sua pintura original. Ah, isso é espetacular. Acho que é uma visita. Sandra, temos que voltar cá para ver isso. Tem estimativa de quando é que a obra estará finalizada? Na próxima semana. Muito bem, muito bem. Sandra, obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Obrigada a nós, nós é que agradecemos. E dizer que, tal como a Sandra disse, a capela do Anjo da Guarda, aqui em Ponte de Lima, é classificada como monumento nacional, e é um dos monumentos mais icónicos desta região. Obrigada.